Bom, hoje foi um dia cansativo, eu e o deputado José Marco Carvalho passamos o dia lá no IML, fazendo contato com a família para tentar tanto acompanhar esse primeiro passo da necrópice, etc., até ajudar com liberação de corpo a essas situações, e também em contato com o governo, junto com a deputada Fernanda Melchiona, com o deputado Lauber Braga, cobrando celeridade nas investigações. A posição que a gente tem é de que nenhuma hipótese deve ser descartada precocemente. A gente sabe que começam a aparecer linhas, desde o início se falou na possibilidade de um engano, por ser uma execução de turistas, o que não é algo comum, porque planejar um assassinato em outro estado, diferente do da vítima, demandando outra infraestrutura, demandando de dar um território onde não necessariamente tem tanto contato com a polícia, local. Então, desde o início se levantou essa hipótese. Mas a gente também sabe que, desde julho, se acirraram ameaças contra a deputada Samir, o deputado Lauber também é um deputado que tem sofrido com muitos ataques, muitos processos. Então a gente não quer levantar nenhuma hipótese, a gente só não quer que nenhuma linha de investigação seja abandonada precocemente e quer que a investigação dê passos rápidos com maior celeridade possível. A gente sabe, por exemplo, que nesses primeiros momentos, refazer o caminho dos cargos, localizá-lo para buscar encontrar quem é no responsável, as câmeras com melhor qualidade, que possam identificar os autores do crime, isso tudo é fundamental. Então o que a gente está cobrando é que isso seja feito o mais rápido possível. A participação da Polícia Federal é muito importante, acompanhar esse processo, porque naturalmente, havendo motivação política, ela pode ser indício de uma trama que extrapola as fronteiras do Estado. Então esse processo é um processo importante, mas a gente não quer antecipar julgamentos. A gente reconhece que tem muitos elementos ali que se confundem nesse crime para nos chamar a atenção. Essa própria hipótese, que está ganhando força nessas últimas horas, de um dos médicos ter sido confundido com um miliciano, nos chama a atenção, por exemplo, o fato de um assassinato, supostamente de um miliciano, ser feito só com armas curtas, armas só com pistolas. Se fosse de fato um miliciano, ele poderia estar ali portando outras pistolas, ou até mesmo pequenas metralhadoras. Ou seja, quem praticou o crime poderia estar se expondo. Então pode ser que tenha sido isso, pode ser, a gente não quer... Só que requer, mesmo essas linhas, onde parece que já vão chegando mais indícios, elas também demandam um aprofundamento na investigação, porque também tem sinais contraditórios. Foi um crime muito sujo. Em plena Avenida Lúcio Costa, os caras desceram, mataram quatro, três pessoas tentaram matar uma quarta, voltaram para o carro, voltaram para a rua. Uma coisa... É um crime grosseiro, um crime que passa uma sensação de certeza, de impunidade, de quem o praticou, de estar à vontade para fazer aquilo ali. A gente quer, então, a celeridade na investigação, seriedade. Obviamente, com todos os cuidados, como a investigação deve ter técnica para conduzir as informações que vão sendo alcançadas de uma forma cuidadosa, mas com o máximo de transparência, preservando a investigação, o máximo de transparência, especialmente com a família. E a gente vai acompanhar de perto. A gente não quer, não pode aceitar que esse crime seja mais um crime a se arrastar no estado do Rio de Janeiro sem ter esclarecimento. No momento em que a gente vê a política de segurança pública absolutamente desnorteada. Eu estava aqui acompanhando as conexões que estão sendo feitas entre esse possível miliciano que tem relação com o ex-miliciano que se transformou em chefe do tráfico de drogas. Há hoje, no estado do Rio de Janeiro, algum nível de movimentação profunda nessas redes criminosas, de associação do tráfico com a milícia, de reconfiguração, etc. E a impressão que a gente tem é que o governo do estado continua insistindo na mesma tese, só de ampliar o enfrentamento em favelas, de ampliar as incursões, sem saber exatamente onde quer chegar com isso, qual é o planejamento, qual é a leitura que faz dessa reorganização que existe nessa relação entre as diferentes facções do tráfico, entre o tráfico e a milícia, dessa nova caracterização da milícia, que vai, inclusive, em alguns casos, a própria milícia assumindo o tráfico de drogas. Não dá. O governo não apresenta uma leitura, um planejamento de para onde vai a política de segurança. Sem dúvida, esse é mais um elemento que confunde, que torna esse assassinato bárbaro uma grande incógnita para todos nós. Ali, em especial, é uma área de muita presença de grupos milicianos, de bicheiros também. Então, também pode ser que o crime esteja envolvido com essas questões, e aquelas pessoas tenham acabado morrendo aleatoriamente, por não ter envolvimento com isso, mas por ter estado ali naquele território. Então, a gente quer que seja investigado. Sabe que não é uma investigação simples justamente por compor esses outros elementos. Agora, por outro lado, foi um crime de muita exposição. Então, a gente não tem dúvida que uma investigação célere, bem conduzida, pode nos levar rapidamente a elementos e informações muito importantes. e aí e aí Obrigado.